Você sabia que o chá de limão e gengibre é um poderoso remédio natural capaz de tratar diversas doenças? Mas o que poucos sabem é que existe uma maneira de potencializar os efeitos desse chá em pelo menos 150 vezes. Fique conosco até o final deste vídeo, pois vou revelar um segredo incrível que vai transformar esse simples chá em uma verdadeira arma contra as doenças. O presente que você receberá aqui será extremamente útil para você e sua família, especialmente nos dias de baixa imunidade. Não perca essa oportunidade de descobrir como cuidar melhor da sua saúde de forma natural e eficaz. Imagine acordar todos os dias com mais energia, imunidade fortalecida e livre de doenças comuns que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste vídeo, você descobrirá como esse chá pode transformar a sua saúde e tratar uma variedade impressionante de doenças. Vamos começar. Benefícios do limão Antioxidante poderoso O limão é rico em vitamina C, que ajuda a combater os radicais livres no corpo, prevenindo danos celulares. Desintoxicação Auxilia na desintoxicação do fígado e na eliminação de toxinas. Digestão Digestão Melhora a digestão, alivia a constipação e equilibra o pH do corpo. Imunidade Fortalece o sistema imunológico, ajudando a prevenir gripes e resfriados. Benefícios do gengibre Antiinflamatório natural Contém gingerol, um composto com poderosas propriedades antiinflamatórias e antioxidantes. Alívio de náuseas Eficaz no alívio de náuseas e vômitos, incluindo enjôos matinais durante a gravidez. Melhora da digestão Estimula a digestão e ajuda a combater inchaços e gases. Aumento da imunidade Fortalece o sistema imunológico e combate infecções bacterianas. E agora, veja as doenças que são tratadas com o chá de limão e gengibre. Resfriado comum O chá de limão e gengibre fortalece o sistema imunológico devido à alta concentração de vitamina C no limão e as propriedades antivirais do gengibre. Isso ajuda a combater o vírus do resfriado, aliviando sintomas como congestão nasal, dor de cabeça e dor de garganta. Gripe As propriedades antioxidantes e antivirais do chá ajudam a combater os vírus da gripe. O limão fornece vitamina C, que impulsiona o sistema imunológico, enquanto o gengibre atua como um anti-inflamatório natural, ajudando a reduzir a febre e outros sintomas da gripe. Dor de garganta O chá de limão e gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas que ajudam a aliviar a dor e a inflamação na garganta. O gengibre acalma a irritação, enquanto o limão combate as bactérias causadoras da infecção. Tosse O gengibre ajuda a relaxar as vias respiratórias e a reduzir a tosse, enquanto o limão, rico em vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Juntos, eles atuam para aliviar a tosse e melhorar a respiração. Indigestão O chá de limão e gengibre estimula a produção de saliva e bile, facilitando a digestão e aliviando o desconforto abdominal. O gengibre também ajuda a reduzir inchaço e gases, promovendo uma digestão mais suave. Náuseas O gengibre é bem conhecido por suas propriedades antieméticas, ajudando a aliviar náuseas e vômitos, incluindo aqueles causados por enjoo matinal e quimioterapia. O limão, com seu aroma refrescante, também pode ajudar a reduzir a sensação de náusea. Dor de cabeça As propriedades anti-inflamatórias do gengibre ajudam a reduzir a dor e a tensão associadas a dores de cabeça. O limão contribui para a desintoxicação, o que pode ajudar a aliviar dores de cabeça causadas por toxinas no corpo. Artrite O gengibre possui compostos anti-inflamatórios, que ajudam a reduzir a inflamação e a dor nas articulações causada pela artrite. O limão complementa esses efeitos com sua capacidade de ajudar na desintoxicação do corpo. Colesterol alto O consumo regular de chá de limão e gengibre pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL no sangue, promovendo uma melhor saúde cardiovascular. O gengibre impede a oxidação do colesterol, enquanto o limão ajuda a metabolizá-lo mais eficientemente. Pressão alta O gengibre ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão arterial. O limão, com seu alto teor de potássio, também auxilia na regulação da pressão arterial. Diarreia O gengibre tem propriedades antiespasmódicas que ajudam a aliviar os sintomas de diarreia. O limão ajuda a reidratar o corpo e repor os eletrólitos perdidos, acelerando a recuperação. Doenças respiratórias O chá de limão e gengibre ajuda a descongestionar as vias respiratórias, aliviando sintomas de bronquite, asma e outras condições respiratórias. Suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação nas vias aéreas. Infecções bacterianas As propriedades antibacterianas do limão e do gengibre ajudam a combater infecções bacterianas no corpo. O chá pode ser especialmente útil no tratamento de infecções do trato respiratório e urinário. Cólica menstrual O gengibre é eficaz no alívio das cólicas menstruais devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antiespasmódicas. O limão ajuda a equilibrar os níveis hormonais, reduzindo a intensidade das cólicas. Diabetes O gengibre pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, regulando os níveis de açúcar no sangue. O limão, com seu baixo índice glicêmico, também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, tornando o chá uma opção saudável para diabéticos. Obesidade O chá de limão e gengibre acelera o metabolismo e promove a queima de gordura. O gengibre aumenta a termogênese, enquanto o limão ajuda a desintoxicar o corpo, auxiliando na perda de peso. Infecções fúngicas As propriedades antifúngicas do gengibre ajudam a combater infecções fúngicas, como a candidíase. O limão, com suas propriedades antimicrobianas, complementa essa ação, ajudando a eliminar fungos do corpo. Problemas de pele As propriedades antioxidantes do limão e do gengibre ajudam a manter a pele saudável, prevenindo acne e outras condições de pele. O chá ajuda a desintoxicar o corpo, refletindo na melhora da aparência da pele. Distúrbios hepáticos O limão desintoxica o fígado, ajudando a eliminar toxinas e a melhorar a função hepática. O gengibre protege o fígado contra danos e inflamações, promovendo uma saúde hepática ideal. Estresse e ansiedade O chá de limão e gengibre tem propriedades calmantes que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. O gengibre promove o relaxamento muscular, enquanto o aroma do limão tem efeitos tranquilizantes, promovendo uma sensação geral de bem-estar. Gastrite O chá de limão e gengibre ajuda a reduzir a inflamação no revestimento do estômago. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias que acalmam a mucosa gástrica, enquanto o limão ajuda a equilibrar os ácidos do estômago. Sinusite O gengibre tem propriedades descongestionantes que ajudam a limpar os seios nasais, enquanto o limão, com suas propriedades antioxidantes, ajuda a reduzir a inflamação nas cavidades nasais, aliviando a sinusite. Hipotireoidismo O gengibre pode ajudar a melhorar a função da tireoide e estimular a produção de hormônios, enquanto o limão ajuda a desintoxicar o corpo, melhorando a saúde geral da tireoide. Infecções urinárias As propriedades antibacterianas do limão e do gengibre ajudam a combater infecções no trato urinário, aliviando os sintomas e prevenindo recorrências. Úlceras gástricas O gengibre ajuda a proteger o revestimento do estômago contra úlceras, enquanto o limão auxilia na neutralização do ácido estomacal, promovendo a cicatrização das úlceras. Síndrome do intestino irritável O gengibre ajuda a reduzir espasmos intestinais e a aliviar sintomas como dor abdominal, inchaço e diarreia. O limão, com suas propriedades desintoxicantes, também pode ajudar a regular a função intestinal. Hipoglicemia O gengibre ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, prevenindo quedas bruscas, enquanto o limão contribui para estabilizar esses níveis, proporcionando energia constante. Cefaleias tensionais O gengibre é eficaz no alívio de cefaleias tensionais devido às suas propriedades anti-inflamatórias e relaxantes. O limão ajuda a desintoxicar o corpo, o que pode contribuir para a redução da frequência das dores de cabeça. Fadiga crônica O chá de limão e gengibre ajuda a aumentar os níveis de energia e a combater a fadiga crônica. O gengibre melhora a circulação e o fornecimento de oxigênio às células, enquanto o limão fornece uma dose de vitamina C, que combate o cansaço. Distúrbios do sono O gengibre tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso, ajudando a reduzir a ansiedade e promovendo um sono mais tranquilo. O limão, com seu aroma refrescante, também pode ajudar a induzir um estado de relaxamento, facilitando um sono reparador. Precauções e contraindicações Embora o chá de limão e gengibre ofereça muitos benefícios para a saúde, é importante estar ciente de algumas precauções e contraindicações para garantir seu uso seguro e eficaz. Alergias Algumas pessoas podem ser alérgicas ao gengibre ou ao limão. Se você nunca consumiu esses ingredientes antes, comece com uma pequena quantidade para verificar se há alguma reação alérgica, como erupções cutâneas, coceira ou dificuldade respiratória. Problemas gastrointestinais O gengibre pode ser irritante para pessoas com condições gastrointestinais graves, como úlceras gástricas ou refluxo ácido severo. Em alguns casos, pode piorar os sintomas. Consulte um médico antes de incorporar o chá de gengibre à sua dieta, se você tiver essas condições. Gravidez Embora o gengibre possa ajudar a aliviar náuseas matinais, deve ser consumido com moderação durante a gravidez. Quantidades excessivas podem ter efeitos adversos. Consulte seu médico antes de usar gengibre regularmente durante a gravidez. Pressão arterial O gengibre pode afetar os níveis de pressão arterial. Se você toma medicamentos para hipertensão ou hipotensão, consulte seu médico antes de consumir chá de gengibre regularmente, pois ele pode interferir com a medicação. Diabetes O gengibre pode afetar os níveis de açúcar no sangue. Se você tem diabetes e está tomando medicamentos para controlar os níveis de glicose, monitore seus níveis de açúcar no sangue com cuidado e consulte seu médico antes de usar gengibre regularmente. Problemas de sangramento O gengibre pode atuar como um anticoagulante natural, o que pode ser um problema para pessoas com distúrbios de coagulação ou que estão tomando medicamentos anticoagulantes, como a varfarina. Evite o consumo excessivo de gengibre nesses casos e consulte seu médico. Interações medicamentosas Tanto o limão quanto o gengibre podem interagir com certos medicamentos. Se você está tomando medicamentos prescritos, consulte seu médico antes de adicionar o chá de limão e gengibre à sua rotina para evitar interações negativas. Crianças Embora o chá de limão e gengibre possa ser benéfico para adultos, deve ser oferecido com cautela a crianças. Em particular, o gengibre em quantidades excessivas pode ser muito forte para crianças pequenas. Consulte um pediatra antes de dar este chá para crianças. Consumo Excessivo O consumo excessivo de gengibre pode levar a efeitos colaterais, como azia, diarreia e desconforto gastrointestinal. É importante consumir o chá com moderação e não exagerar na quantidade de gengibre. Hipersensibilidade ao ácido Pessoas com sensibilidade ao ácido cítrico no limão podem experimentar erosão do esmalte dentário ou desconforto gastrointestinal. Beber o chá com um canudo pode ajudar a minimizar o contato com os dentes e é aconselhável enxaguar a boca com água após o consumo. E agora, aqui está a receita prometida no início do vídeo. O delicioso chá de limão, gengibre e mel com canela. Além de todos os benefícios incríveis que discutimos hoje, essa combinação vai potencializar os efeitos do chá de limão e gengibre em até 150 vezes. Prepare-se para experimentar uma bebida que não só potencializa sua saúde, mas também traz um sabor incrível e um impulso extra para seu bem-estar. Vamos à receita. Chá de limão, gengibre e mel com canela. Ingredientes 1 litro de água 1 limão 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 Passo a passo para preparar, lave bem o limão e corte-o ao meio. Esprema o suco e reserve. Corte a casca em pedaços pequenos. Lave o gengibre e corte-o em fatias finas. Separe o pau de canela e o mel. Em uma panela, adicione 1 litro de água e leve ao fogo até ferver. Quando a água estiver fervendo, adicione as fatias de gengibre, as cascas de limão e o pau de canela. Reduza o fogo e deixe os ingredientes ferverem em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Isso permitirá que as propriedades do gengibre e da canela se infundam na água. Desligue o fogo e coe o chá para remover os pedaços de gengibre, casca de limão e o pau de canela. Adicione o suco de limão e a colher de sopa de mel ao chá coado e misture bem. Sirva o chá quente. Se preferir, pode armazenar na geladeira e beber frio. Por que este chá potencializa o limão e gengibre? O chá de limão e gengibre já é poderoso por si só, graças às suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e digestivas. A adição de mel e canela não só melhora o sabor, mas também potencializa os benefícios medicinais. O mel é rico em antioxidantes. O mel tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Ele ajuda a acalmar a garganta, melhora a digestão e reforça o sistema imunológico. A canela é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A canela também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, melhora a circulação e possui efeitos antimicrobianos. A combinação desses ingredientes cria um chá que oferece um impulso significativo ao sistema imunológico, melhora a digestão, alivia sintomas de resfriado e gripe e fornece uma fonte natural de energia. Benefícios do mel para a saúde. Propriedades antibacterianas e antivirais. O mel ajuda a combater infecções e acelera a cicatrização de feridas. Antioxidantes. O mel é rico em compostos antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra danos celulares. Digestão. Ajuda a aliviar problemas digestivos, como refluxo ácido e úlceras gástricas. Benefícios da canela para a saúde. Regulação do açúcar no sangue. A canela ajuda a reduzir a resistência à insulina, o que é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Propriedades anti-inflamatórias. Ajuda a reduzir a inflamação no corpo, o que pode aliviar dores e melhorar a saúde geral. Antioxidantes. Protege o corpo contra danos oxidativos e combate os radicais livres. Alternativa para diabéticos. Para pessoas com diabetes que precisam evitar o mel devido ao seu alto teor de açúcar, existem alternativas. Stevia. Um adoçante natural que não eleva os níveis de açúcar no sangue. Xilitol. Um adoçante natural encontrado em muitas frutas e vegetais que tem um impacto mínimo nos níveis de glicose. Eritritol. Um adoçante natural que também não afeta significativamente os níveis de açúcar no sangue. Adicione algumas gotas de estévia ou uma a duas colheres de chá de xilitol ou eritritol, ajustando ao seu gosto. Isso permitirá que você desfrute dos benefícios do chá sem os efeitos adversos do açúcar. Este chá de limão, gengibre e mel com canela é uma bebida poderosa que oferece inúmeros benefícios para a saúde. A combinação de ingredientes não só melhora o sabor, mas também potencializa as propriedades medicinais do chá. Com alternativas seguras para diabéticos, todos podem aproveitar essa receita e fortalecer sua saúde de maneira natural. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase Deus é o remédio, aqui embaixo nos comentários. Ao final do vídeo, estarei passando lá para te agradecer e responder todas as suas dúvidas. E se você quer se manter saudável e bem informado, dê um like se este vídeo te ajudou e compartilhe com quem também merece saber disso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e não perca!